Por que que todo amor não dura eternamente? E quando tudo acaba a gente sente Sentir o mundo desabando em mim Não sei por que nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a gente sonha Nosso amor pode durar para sempre Então por que não volta pra que eu possa me entregar Te sentindo em minha vida eternamente